Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelho, diretamente de Foz do Iguaçu e hoje a gente está aqui para falar sobre o que? Sobre as roupas de inverno Obrigado, obrigado por todas as seguidoras do canal, principalmente dos brechó do Brasil todos que entram em contato, despachei umas roupas de inverno, vou dar sequência no garimpo de inverno que me pediram, estou garimpando umas peças para algumas seguidoras e as pessoas estavam me perguntando se eram fáceis de achar os agasários, jaquetas jeans, roupas gente, olha, não é muito fácil, a gente recebe os fardos de roupa direto de São Paulo e do Brasil todo chegou mais de 3 mil fardos de roupa essa semana que passou, não fui nem fazer o vídeo dessas roupas porque estava chovendo, mas eu vou pedindo para vocês, deixem um like, compartilhem o vídeo que a gente vai filmando e vai passando os contatos para vocês estavam me perguntando se tinha como eu montar os fardos de roupa para vender para vocês eu resolvi realmente montar os fardos, já estou fazendo isso no canal para algumas seguidoras que ligaram para mim via WhatsApp e disseram Leandro, faça um fardo para mim de 30 calçadinhos e manda para mim aí eu fiz, Leandro, faça um fardo para mim de agasalho de inverno, eu fiz o fardo e enviei Leandro, eu quero uma caixa de sapatos de grife, eu fui e fiz Leandro, eu quero um fardo de cobertor, tudo isso a gente fez e vai continuar fazendo porque agora estou com um espaço maior por causa do brechó que eu estou montando então agora eu vou poder atender vocês nesse quesito obrigado dona Bernadette da Paraíba que me sugeriu fazer o garimpo das peças de qualidade para as meninas do brechó do Brasil todo não é um serviço fácil porém eu faço com o maior carinho aproveito também para fazer um garimpo de peças para o meu brechó vocês também tem que entender que cada um tem que fazer o seu lado, não posso também pensar só numa forma de fazer o garimpo para o dono de brechó e não abrir o meu brechó então eu estou montando o meu brechó online vou vender de sapatos a acessórios e roupas e vai dar tudo super certo porque eu sei onde estão os acessórios eu sei onde tem as roupas e eu sei onde estão os calçados então eu vou juntar os calçados de grife o meu bom gosto que eu acho que eu tenho segundo as seguidoras que elas gostam de mim diz que elas gostam do meu bom gosto nas escolhas das roupas e unir sapatos, acessórios e as roupas vou montar os looks o meu brechó vai ser uma loja que a gente monta os looks e esses looks a gente vai vender no canal para isso eu estou montando o meu brechó vou fazer para vocês os vídeos do passo a passo de toda a montagem do meu brechó de luxo que é um brechó chique que eu quero porque a gente chama brechó de luxo, brechó chique porque a gente faz um brechó com uma visão de bom gosto não é só pegar um pedaço de tábua e jogar na mesa e luxo, quando a gente está falando é peças higienizadas bem embaladas enviadas via pelo correio tá entendendo? monta as peças com o maior carinho entendeu? não vai trabalhar com peça rasgada não vou trabalhar com peça manchada isso para mim é um luxo, né? o que é luxo para vocês, no brechó de vocês? é só roupa de grife? não luxo é roupa que esteja com qualidade entendeu? que a pessoa compre e se sinta satisfeita luxo são as minhas seguidoras que gostam de coisa boa luxo são vocês que seguem o meu canal que sabem do que eu estou falando e isso é um luxo ter seguidoras como vocês dos brechó do Brasil todo e outra, os brechós mais simples do Brasil são as pessoas que mais me compreendem e as pessoas que não me compreendem quando eu falo são aquelas pessoas que não entendem não pegam a visão, né? por exemplo, você compra uma melissa vamos dizer, de 15, 20 reais num fardo que venha 300, 400 sapatos você escolher duas, três melissa porque não vem dentro de um fardo muitas melissa, né? aí você pega aquela melissa vai higienizar a melissa vai limpar a melissinha para deixar ela nova tudo isso é um trabalho de curadoria, né? de restauro, né? do sapato vai botar aroma da melissa vai embalar a melissa vai enviar pelo correio vai fazer uma sacolinha vai fazer um mimo, né? para ficar tudo bonitinho não é bonito? mas as pessoas não verem assim não sabe como elas verem? elas querem que a gente faça o seguinte faça todo o trabalho vire para vocês e diz que é barato é de graça, não dá porque cada um de cada brechó tem uma forma de trabalhar fiz um vídeo do brechó da Bruna a Bruna aqui em Fora de Iguaçu é a dona de uma loja pode procurar o Instagram dela, ó Meidin Meidin é uma loja de melissa no Instagram em Fora de Iguaçu minha gente ela vende melissa de todo preço novas usadas faz bazar faz feira de melissa faz tudo agora vocês tem que entender que uma melissa nova limpa toda bonitinha tem um preço uma melissa que você compra num fardo revirado nos 30 é outro preço então vocês tem que entender que nem tudo quando vocês olham no marketplace uma pessoa botando uma melissa para vender por 40 50 reais aquela pessoa teve um trabalho de botar a melissa com qualidade todo mundo não que consegue restaurar uma melissa para vender não e fazer garimpo de roupa minha nossa senhora você revira não sei quantas mil roupas para escolher 10, 15 5 uma vez eu passei a manhã todinha para garimpar roupa de criança só achei 3 que prestava eu vou mostrar no canal as 3 que eu achei então o que acontece é difícil e eu acho uma graça porque tem mulheres que ligam para mim querendo que eu garimpe só roupa de grife gente não é assim e outra roupa garimpada tem um preço roupa no fardo é outro preço as mulheres parece que do Brasil elas não entendem isso não sabe a gente explica bem direitinho elas não entendem não elas querem comprar roupa garimpada com preço de atacado não dá meu amor não dá muitas peças minhas às vezes eu pago um valor altíssimo eu já paguei 100 reais numa peça porque a dona Cristiane não me deixa mentir seguidora minha de Simons Bahia que ela queria meu filho um sobretudo de lã conseguir importar da Argentina coisa mais linda para a dona Cristiane mas ele era 100 reais meu amor não era de graça não aí o pessoal Leandro mas você comprou um sobretudo por 100 reais você botou o valor de quanto para a dona Cristiane eu não sobrecarrego os preços das mercadorias as roupas já tem esse preço eu já cobro o meu serviço de assessoria mais o meu transporte então quem precisa de alguém para garimpar roupa de verão roupa de inverno calçado tudo me chama que a gente dá sequência agora vocês tem que entender que isso é um trabalho não adianta ligar para mim querer que eu vá para o Paraguai revirar o Paraguai atrás de de brechó que lá só conheço um brechó que é de uma amiga minha brasileira que é de Pernambuco porque o restante meu filho ela é de Serra Talhada um abraço para o povo de Serra Talhada de Pernambuco aí ela pegou esse Leandro eu estou viajando para Gramado porque essa aí foi inteligente ela passou o verão todo comprando roupa de agasalho de frio de inverno para vender agora no inverno de Gramado ela desceu para Gramado com mais de 300 sacos de roupa eu tenho certeza que ela desceu com mais de 300 sacos de roupa de inverno para vender em Gramado uma mulher de visão comprou agasalho de 15, 20, 30 reais para vender mais caro em Gramado escolheu os melhores e vai vender em Gramado pessoa esperta é assim pega a visão agora as meninas querem fazer as coisas do jeito delas pode continuar fazendo mas só dá certo nesse mercado de brechó quem sabe arriscar e apostar as fichas nas coisas certas se você está começando um brechó agora e você não entende de roupa eu aconselho não compre fardo porque as roupas do fardo para vender meu amor é difícil você tem que investir em roupa selecionada para poder ter o dinheiro girando para comprar mais mercadoria eu sugiri para um senhor comprar 10 pares de arezo com o dinheiro que ele compra 10 pares de arezo e vender ele vai comprar da próxima vez 20 pares de arezo depois que ele vender 20 pares de arezo eu disse a ele compra 40 pares de arezo o senhor vai ver que em menos de 6 meses o senhor vai ter um brechó só de arezo nova não é bacana? mas não é todo mundo que pega a visão não eu comecei meu trabalho da arezo só com 5 pares de arezo vendi 5 pares de arezo comprei 10 vendi 10 comprei 20 vendi as 20 comprei 40 e foi assim que eu comecei meu trabalho de arezo eu comecei de baixo como todo mundo agora as pessoas querem ter as coisas e não querem se sacrificar não é melhor você pegar o dinheiro de um fardo desse em vez de comprar um fardo comprar 10 15 pares de sapato de arezo não aí você recebe o sapato de arezo tudo novo leva no hospital leva numa repartição pública leva nos escritórios pega a numeração das mulheres pega o estilo se elas querem de salto rasteirinha bota vende com o dinheiro que vendeu já pega outro quantas meninas não chegaram para mim Leandro tira foto para mim de 20 pares de arezo com essa numeração que eu vou vender aí eu tirei a foto das sandálias da arezo mandei para elas sabe o que elas fizeram venderam as 20 arezo antes da arezo chegar que ela disse assim Leandro para pagar a mercadoria eu fiz a sandália para as minhas amigas de duas vezes olha o que eu fiz eu vendi as arezo e pedi uma entrada aí com o dinheiro da entrada eu paguei a arezo quando a sandália chegou disse que eu só entregava quando elas pagavam a segunda a segunda parcela aí quer dizer a arezo que ela entregava para os clientes já saia paga então é uma mulher de negócio não as meninas do Mato Grosso foi as meninas de Mato Grosso que faziam isso e dali da região do Pantanal dessa região assim pessoal e de Minas Minas também faz desse mesmo jeito pede uma parcela adiantada dos sapatos da arezo recebe o dinheiro aí liga para Leandro já recebi uma parcela pode pagar o sapato aí pega o sapato quando o sapato chega lá já chega com frete pago já chega a mercadoria paga quer dizer que a segunda parcela já é o lucro vocês são muito devagar vocês não sabem pegar a visão como a gente aqui não então pega a visão um cheiro a todo mundo venham para cá para a cidade de Força de Iguaçu e hoje a gente está indo lá para o lado da igreja que está tendo quermesse a festa do mês de maio de Nossa Senhora e a gente está indo para lá então um cheiro a todo mundo deixa esse like compartilha o vídeo se precisar de garimpo me chama se precisar de sapato me chama se precisar de roupa de inverno me chama meu telefone